Olá, olá, bom dia, bom dia, Bom dia, nossos ouvintes da Rádio Web Cristal, estamos aqui hoje, mais um dia para contar a história do livro do Clóvis Bolvo, vamos para a nossa história de hoje do dia 7 de julho, o tema da história é, esta não é minha mãe, Bento VI era filho de uma lavadeira, quando eleito Papa, sua mãe foi visitá-lo em Roma, chegou ao palácio vestida como simples componesa, um grande lenço na cabeça, longo vestido rodado de algodão, chinelo nos pés, uma cestilha no braço, Os secretários do Papa achavam que não podia apresentar-se diante dele nesses trajes caipiras, aconselharam-na a vestir-se conforme preceituava o cerimonial da época, inclusive cortizaram-se e deram-lhe uma ajuda para esse fim A pobre mulher, na sua melhor fé, pegou o dinheiro, foi às lojas e se vestiu pelo figurino, assim foi apresentada ao Papa Santo Padre, aqui está sua mãe que veio visitá-lo, esta é minha mãe? Mas a minha mãe se veste como uma simples componesa, usa chinelo, tem um chalé na cabeça, não se enfeita, estou estranhando tanta mudança, vocês não se enganaram? O secretário, visivelmente desapontado, levara de volta a mãe do Bento VI, para que se trocasse de novo e se apresentasse do jeito que vieram Sem compreender tanta confusão, ela obedeceu Quando ela entrou na sala de audiência, vestida como mulher da roça, o Papa foi ao seu encontro, abraçou-a e beijou-o com efusão Minha mãe, minha mãe, minha mãe querida Palavra de Deus Esposas, que o vosso ornamento seja não aquele exterior, como o arranjo dos cabelos ou os enfeites de ouro Ou a elegância na maneira de se vestir, mas sim a pessoa escondida no coração na beleza incorruptível de um espírito manso e tranquilo Que é tão precioso aos olhos de Deus Era assim que se endornavam outrora as santas mulheres que esperavam em Deus 1 Pedro 3, 3 a 6 Tem palavra da vida também A simplicidade da vida é a melhor maneira de viver em paz com todos Papa Bento VI 1240 a 1304 Essa foi nossa história de hoje do livro do Clóvis Bovo A todos os ouvintes da Rádio Web Quem nos acompanha pelo canal do Youtube Tenham todos um bom dia E até amanhã, se Deus quiser E até amanhã, vamos lá E aí E aí E aí E aí